Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, presidente do Santos atrasa salários e some da Vila Belmiro e CT Rei Pelé. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o presidente Andrés Rueda atrasou o pagamento de salários no Santos. E o que aconteceu? Vamos contar toda a história para vocês. Até amanhã de hoje, que é o sexto dia útil de dezembro, não houve pagamento de salários no Santos. Jogadores e funcionários aguardam pelo pagamento, pelos depósitos e não receberam qualquer justificativa até agora. Rueda sempre se gabou de pagar os vencimentos em dia e agora atrasa no seu último mês, mês da queda para a Série B. O Santos terá eleições presidenciais amanhã e Andrés Rueda não tentará a reeleição. Os candidatos são Marcelo Teixeira, Maurício Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Vladimir Matos. E a pergunta que fica, cadê o presidente? Pois Andrés Rueda não esteve na Vila Belmiro para o fatídico jogo contra o Fortaleza e até agora não deu expediente no estádio ou no CT Rei Pelé. Torcedores organizados invadiram a Vila Belmiro ontem atrás do presidente, mas ele estava em casa e não deve comparecer mais em seus escritórios no Peixe. Rueda também não deve ir para a Vila Belmiro votar amanhã. O Santos organizou aí um grande esquema de segurança próprio e pediu aumento de efetivo para a polícia militar. E agora vamos falar sobre o elenco do Santos. Raios X do elenco do Peixe. O Santos tem 35 jogadores e folha de 11 milhões de reais. Vamos conferir quem pode sair desse elenco. O novo presidente terá como missão readequar o grupo de jogadores para a realidade da Série B, que todos sabem é uma realidade de orçamento muito menor do que na Série A. O Santos, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, aguarda a eleição presidencial agora no próximo sábado para iniciar uma limpa no elenco e implementar uma significativa redução da folha salarial, atualmente estimada em 11 milhões de reais. O grupo que terminou o Brasileirão no Z4 e caiu com o Peixe para a Série B é composto por 35 jogadores. Apenas seis deles têm contrato até o fim desta temporada e, com exceção de Max e Silveira, todos estão de saída. A partir do ano que vem, no entanto, pelo menos sete retornam de empréstimo. Com significativa redução de receita, menores verbas de publicidade e orçamento mais enxuto do que o previsto, o Santos terá de cortar gastos para o ano que vem. Afinal, com a queda, o calendário será mais curto, com apenas 50 datas ao longo do ano, podendo chegar até 54, caso o time vá à final do Campeonato Paulista. O novo presidente, que assumirá oficialmente no dia 1º de janeiro, terá como primeira missão reformular o elenco. Há alguns casos mais urgentes, como o de Alfredo Morelos, que possui contrato até agosto de 2025 e recebe um salário de aproximadamente R$ 900 mil. Nomes como Jean Lucas, João Basso, Joaquim, Mendoza, Doutor, Soteldo e João Paulo possuem o mesmo perfil de salário alto e entrarão na lista de possíveis renegociações. Mas é Marcos Leonardo, joia da base, a principal aposta de venda na próxima janela para tentar ajudar nas finanças. Em agosto, a Roma fez uma proposta por Marcos Leonardo, condicionada a metas de produtividade que poderia chegar a 18 milhões de euros, 96,6 milhões de reais na cotação da época. Hoje em dia, Real Madrid, Arsenal e Newcastle monitoram a situação do jogador. Atualmente, dos 35 atletas do grupo, a maioria tem contato válido por pelo menos mais um ano e meio. Soma-se a isso o fato do coordenador de futebol, Alexandre Galo, considerar o grupo fraco tecnicamente e propor uma mudança drástica de perfil para o ano que vem. Olha os contratos do Santos. Válidos até 2023, Júnior Caissara, 10 de dezembro, Gabriel Inocencio, 31 de dezembro, Camacho Luan Dias, Bruno Mezengue e Mato Silveira, 31 de dezembro. Válidos até 2024, Nonato, 31 de julho, Paulo Mazotti, 31 de dezembro, Diógenes, Alex Nascimento, Alisson e Tomás Hincón, 31 de dezembro de 2024. E válidos até 2025, Felipe Jonathan, 28 de fevereiro, Lucas Lima, 30 de abril, Jair Cunha, 15 de junho, Hullifert, 30 de junho, Alfredo Morelos, 31 de agosto, Vladimir, Messias, Dodô, Mendoza, João Lucas, Rodrigo Fernandes e Dodi, 31 de dezembro de 2025. Válidos até 2026, Lucas Braga, 30 de abril, Sandre, 31 de maio, Wesley Patati, 30 de setembro, João Basso, Keivison, Joaquim e Marcos Leonardo, 31 de dezembro de 2026. E finalmente, válidos até 2027, Miguelito, 24 de abril, Soteudo, 30 de junho, Jean Lucas, 31 de julho e João Paulo, 31 de dezembro de 2027. Então, as informações do Santos aqui no canal, RK Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do peixe, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO. KTO, KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá pelo site kto.com. Lembrando que a KTO não é aplicativo. KTO é site, kto.com. Aproveite o cupom promocional Kodama, que te dá direito a 20% de bônus a mais no seu primeiro depósito. KTO, para você apostar com responsabilidade e só para você maiores de 18 anos. KTO, onde a diversão acontece. Muito obrigado, joinha sempre, hein? Joinha sempre, te inscreve no canal se você não for inscrito. Beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho